Olá, eu sou o professor Hidalgo, tenho 36 anos, sou negro, 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou usando a camiseta do pré-ENEM CEDUC 2022. Então, hoje vamos dar continuidade aos estudos de matemática e suas tecnologias. Segue aqui, então, as minhas redes, então, pode utilizar o QR Code para se direcionar a todas elas ou, então, utilizar, então, aqui o Instagram ou o e-mail, então, caso queiram entrar em contato comigo. Hoje nós vamos estudar um pouco, então, dar mais significado aos estudos de teoria dos conjuntos e vamos, então, começar com a seguinte pergunta. Qual a relação de teoria dos conjuntos com o nosso modelo de sociedade? Essa questão é pertinente, visto que até o presente momento nós vimos a matemática como ela é, seus símbolos, um pouco de aplicação básica. No entanto, a gente não pensou, então, ainda sobre isso. Hoje, como nós vamos estar pensando sobre a relação de teoria dos conjuntos com o nosso modelo de sociedade, a gente vai poder verificar que a matemática está mais presente do que a gente imagina, então, no nosso cotidiano e, principalmente, na estrutura de sociedade como um todo, onde atualmente a gente vive, uma sociedade globalizada, onde a matemática está implícita em tudo e, principalmente, a teoria dos conjuntos. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o desenvolvimento da matemática. O desenvolvimento da matemática está relacionado, então, com o desenvolvimento social, ou seja, a partir do momento que o homem começa a se organizar socialmente, então, deixando de ser nômade e começando a se estabelecer em locais fixos, começando a ter que fazer uma troca de bem, de valores, enfim, estabelecer, quantificar coisas, inclusive, e isso gera uma necessidade. E essa necessidade, então, é uma necessidade onde o homem, se reorganizando socialmente, ou seja, se estabelecendo em lugares fixos, precisa, então, estabelecer sistemas métricos, sistemas de unidade, medidas e tudo isso que envolve a matemática básica. Então, continuando, além do desenvolvimento social, claro, o desenvolvimento econômico e cultural. Vejam que o desenvolvimento econômico está intrinsecamente ligado à questão da matemática básica. Então, a partir do momento que o homem se estabelece, então, em locais fixos, deixa de ser nômade, ele tem um sistema de troca específico e a cultura, então, começa a ser gerada a partir dessas relações, inter-relações entre pessoas, como elas se organizam na sociedade e também na relação de troca. É importante salientar como a matemática está intrinsecamente ligada com a estrutura social de como nós vemos ela hoje na sociedade moderna contemporânea. Então, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. É muito importante salientar isso, visto, então, que a matemática, no geral, esse contexto tem que ser muito bem pensado, que a matemática, a gente pensa como a matemática escolar, a matemática que está ali no momento onde nós, quando criança, depois adolescente e adulto, vimos na escola, ou a matemática básica mesmo, que a gente utiliza quando vai no mercado, quando vai em algum local para ver preço, quando vê as horas, quando talvez tira a mensura, então, alguma medida, tira uma temperatura. Então, nesse sentido que a matemática está totalmente ligada ao nosso cotidiano. Então, para facilitar a vida e para organizar a sociedade, a matemática está presente e isso é uma coisa que deve ser sempre reafirmada, então, a partir do momento que a gente começa a estudar a teoria dos conjuntos, números, naturais e assim sucessivamente. Correto? Dando continuidade, então, a matemática aplicada no dia a dia. Bem, eu já havia falado, então, no slide anterior, sobre a matemática sendo aplicada no dia a dia. E a matemática no dia a dia, então, é aplicada para facilitar a vida do ser humano, pois tudo o que acontece ao nosso redor está diretamente ligado a essa disciplina. Não tem como fugir, então, da matemática em qualquer momento da nossa vida, desde quando nós estamos, então, lá no ensino fundamental, no primário, ao decorrer da nossa vida. Então, matemática está associada a tudo que a gente faz. Seja fazendo compras, então, como eu havia, então, dito antes, somando o quanto irá gastar, calculando o troco, calculando, então, possíveis descontos, na rotina de casa, fazendo uma receita, calculando os itens que devem ser colocados, então, nessa receita, né? Unidades, pesos e medidas. Então, a matemática, inclusive, para quem é uma pessoa que fica mais em casa, ou seja, do lar, ela vai estar utilizando a matemática até mesmo para fazer um bolo. Isso é muito comum, a gente não percebe o quanto a matemática está tão associada ao nosso dia a dia. E a teoria de conjuntos? A teoria dos conjuntos, então, é o nosso estudo inicial, nesse ano de 2022, ele está associado à teoria de conjuntos e, em sequência, números naturais. Então, começa em teoria de conjuntos, continua em números naturais, e agora a gente vai estabelecer algumas relações, então, de teoria dos conjuntos com a nossa sociedade. Primeiro, né? Importante, definição. A noção de conjunto é uma das noções primitivas da matemática moderna, isto é, um dos conceitos utilizados como ponto de partida e que servem de base para a definição dos outros conceitos introduzidos no desenvolvimento da teoria. Intuitivamente, um conjunto é encarado como uma coleção de objetos. Então, é muito importante reafirmar que um conjunto, sim, é uma coleção de objetos. Quando eu penso em conjunto, então, eu posso pensar ele descrito de uma forma, tipo, conjunto A, igual, abre chaves, então, colocar termo a termo, posso pensar num diagrama de V, que nós vimos em algumas aulas anteriores, ou posso pensar numa coleção de objetos qualquer, correto? Aqui, ó, como eu falei, nós temos alguns exemplos, então, que exemplificam isso, certo? Coleção de objetos. Voltando aqui. Um conjunto é encarado como uma coleção de objetos de natureza qualquer. Importante esse de natureza qualquer, que a gente vai ver aqui, então, que esse conjunto, por exemplo, que é um conjunto de animais, ele é um agrupamento, então, uma coleção de animais, certo? Delimitado, claro, por essa linha curva, essa circunferência, e nós temos aqui, então, esse conjunto de animais como exemplo, então, para a gente ter uma noção do quanto que a teoria de conjuntos está associada ao nosso pensamento lógico-matemático cotidiano. Conjunto de pessoas. Quando a gente pensa em conjunto de pessoas aqui, olha que bacana, aqui todo mundo de máscara, então, é interessante a gente visualizar essa imagem e ver que quando a gente pensa em conjunto, a ideia de conjunto, voltando à slide anterior, coleção de objetos de natureza qualquer. Então, no primeiro exemplo, eu trouxe conjunto de animais e agora conjunto de pessoas. Então, as possibilidades são muitas. Conjunto de panelas, muito associado, então, ao nosso dia a dia, bem comum, a gente, inclusive, fala, né? Quando vai pensar, talvez, em fazer a vida adulta, casar, pensa, ah, vou ter que comprar um conjunto de panelas, enfim. Então, isso está muito associado ao nosso dia a dia e é importante que essa ideia de conjunto, coleção de objetos de qualquer natureza, fique estabelecida, então, no nosso entendimento. Conjunto de animais, conjunto de pessoas, conjunto de panelas. Olha só, agora, aqui no próximo exemplo, nós temos um conjunto de frutas. Aqui temos algumas frutas, não vou especificar quais são elas, mas é a ideia que vocês entendam, então, esse conjunto de frutas como sendo algo a se pensar como uma coleção de objetos, então, de qualquer natureza. Deixa eu afirmar o conceito aqui, de natureza qualquer, correto? Então, dando continuidade, conjunto de gatos. Olha que legal, que legal. Quem tem gato em casa, geralmente, quem tem gato tem mais do que um gato e gosta, então, de ter seus pets, de cuidar deles. E quando eu penso, então, em conjunto de gatos, eu posso pensar em conjunto de animais de uma forma geral ou em conjunto mais específico, certo? Em algo que eles têm em comum. Existe uma característica deles em comum, isso é importante estabelecer. Vejam que dos conjuntos anteriores dos quais eu falei, conjunto de animais, eles têm uma característica em comum. Aqui, conjunto de pessoas, são pessoas. Conjunto de panelas, todas são panelas. Conjunto de frutas, então, eu tenho todas elas, todos aqueles elementos como sendo frutas. Nas aulas anteriores, eu falei de conjuntos basicamente numéricos, onde eu tinha um conjunto, por exemplo, dos naturais, que começava em zero, vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3, e aquele era um conjunto numérico, uma coleção de elementos, então, numéricos, que correspondem, então, ao que constitui aquele conjunto. Beleza? Então, continuando, próximo exemplo, conjunto de gatos, já falei. É importante falar do conjunto vazio. Quando é que nós temos o conjunto vazio? Certo? O conjunto vazio é quando não tem elemento algum. E é importante usar, pensar nessa simbologia para reafirmar, assim como nós fizemos em aulas anteriores, que quando eu não tenho nada no conjunto, ou seja, quando esse conjunto não possui elementos, eu tenho esse símbolo aqui, para, então, definir esse conjunto como conjunto vazio, ou esse, correto? Nunca podemos incluir este, essa anotação aqui, este símbolo, dentro das duas chaves, porque é isso algo incorreto de se fazer, e a gente está, então, conduzindo nossos estudos para reafirmar conceitos básicos, e, posteriormente, conseguir, então, fazer algumas questões do Enem vinculadas e associadas a essa disciplina de teoria dos conjuntos, conjuntos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos reais, e assim, sucessivamente, seguindo a nossa sequência lógica-matemática de estudos direcionados para o pré-Enem, então, aliás, para o Enem de 2022. Então, continuando ainda a definição de conjuntos, vejam bem, quando nós agrupamos elementos com as mesmas características, então, dentro da nossa sociedade, existe pensamentos e ideias que a gente pode direcionar a um certo grupo de pessoas ou não. Existe, sei lá, pessoas que gostam de um estilo musical de asiáticos, então, esse grupo de pessoas gosta de um estilo musical específico. Outro grupo de pessoas, por exemplo, gosta de rock, outro grupo de pessoas gosta de pagode. Então, assim, a gente pode estabelecer essa diferenciação dos gostos musicais, por exemplo, de determinados grupos de pessoas em função, então, dessa ideia de teoria de conjuntos, ou seja, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e assim sucessivamente, e seus gostos musicais, então, específicos, correto? Então, sempre estabelecendo uma característica que defina esse grupo. Por isso que eu falei, num determinado grupo de pessoas que gostam de música asiática, e outro determinado grupo de pessoas que gostam, então, de um estilo musical diferente. Esses agrupamentos possuem notação própria. Importante isso. Nas aulas anteriores, eu afirmei que nós temos notação específica matemática que tem que ser utilizada, respeitada e estudada para que vocês também tenham um bom desempenho na prova do Enem. Porque, para a gente conseguir ler uma questão matemática, muitas vezes, não é só a linguagem, a língua portuguesa, que ali é necessário, mas também um conhecimento técnico-teórico mais direcionado, mais específico, que é a linguagem da matemática, no caso dos nossos estudos aqui, teoria dos conjuntos. Então, notação própria, utilizando-se de letras maiúsculas para dar nome a eles. Importante salientar isso também. Nas aulas anteriores, eu reafirmei que quando a gente pensa num conjunto, por exemplo, conjunto A, esse conjunto A é uma letra maiúscula. Conjunto P, conjunto J, ele vai ser sempre uma letra maiúscula. E, por exemplo, se os seus elementos forem também letras, os seus elementos serão letras minúsculas. Continuando aqui, a representação específica em... Desculpa, retomando. Letras maiúsculas para dar nome a elas e representação específica em geral por meio de círculos. Estes círculos aqui, então, são... é o diagrama de V. O diagrama de V, então, são círculos que a gente utiliza para definir, então, para representar um conjunto. E isso é uma forma de representação, existem outras. Então, a gente pode representar, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco sobre o grupo de pessoas que gostam de música asiática, como o grupo A, ou o grupo de pessoas, então, que gostam de música clássica, como o grupo B, e eu posso, então, fazer um A e um B ao lado, então, de uma circunferência para cada conjunto estabelecer a quantidade. Então, o mesmo, cada... esse grupo de pessoas, cada... uma característica que o define dentro do... dentro do... diagrama de V, correto? Isso, posteriormente, a gente pode retomar, fazer exercícios para reafirmar conceitos, mas nas aulas anteriores eu já fiz isso e acredito que está bem claro essa ideia de conjuntos no sentido de representação e ainda a representação quando nós precisamos utilizar o diagrama de V. V, formando-se, então, aqui continuando, né, formando-se, então, o que se conhece como diagrama de V, que eu acabei de falar, ou listando-se os elementos dos conjuntos. Então, o diagrama é uma possibilidade, listar é outra possibilidade. Por exemplo, eu posso pensar, como eu falei em aulas anteriores, sobre um conjunto P, que são as vogais do alfabeto, correto? Então, A, E, I, O, U. Eu vou listar conjunto, boto a letra maiúscula, vou pegar uma letra aleatória, a letra A. Conjunto A, igual, como são os elementos, então, são as letras, as vogais do alfabeto, fica conjunto A, igual, abre chaves, A, E, I, O, U, fecha chaves. Isso é uma forma de representar, então, listando os elementos, que é uma forma diferente, então, do diagrama, então, que é um círculo, onde a gente estabelece o nome do conjunto e depois dá continuidade ao listamento, então, ali, de cada elemento. Então, representação, também, retomando, a reafirmação de como se representa e depois a gente vai retomar a questão da sociedade vinculada, associada à teoria de conjuntos. Então, o diagrama de V é basicamente isso, nós temos, então, uma circunferência, aqui nós temos o conjunto A e os elementos A, B, C, respectivamente. Aqui eu tenho dois diagramas de V, ou seja, dois conjuntos, nós temos o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, nós temos os elementos não como sendo pessoas, como sendo animais, frutas, como eu havia, então, dado como referência e especificado antes como exemplo, mas eu tenho números, vejam bem, aqui eu tenho letras, é possível que eu tenha números, então, aqui eu tenho para o elemento, para o conjunto A, desculpa, para o conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Para o conjunto A, elementos são 1,2, 3, 4, 5. Para o conjunto B, eu tenho os seguintes elementos, em ordem crescente, da esquerda para a direita, caso a gente vá distribuí-los entre chaves, então, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pertencem ao conjunto A, e esses números aqui, dentro do diagrama amarelo, pertencem ao conjunto B. E aqui, uma forma de representar, somente ali, dois conjuntos, A e B, quaisquer, correto? Outra forma de representar, então, reafirmando conceitos anteriores, fazendo a descrição das características de seus elementos. Então, aqui eu tenho B, sendo que B é X, voltando, vamos ler corretamente. Então, conjunto B igual, X é um número positivo múltiplo de 3. Então, aqui eu estou descrevendo uma característica, então, dos elementos do conjunto B. Então, não estou descrevendo diretamente os elementos, mas sim uma característica. Poderia colocar aqui, B igual X, são pessoas que gostam de música asiática. Poderia ser, e já definiria um grupo, então, como sendo, definiria os elementos desse conjunto B, como sendo, então, pessoas que gostam de música asiática. E aqui, então, depois do que eu falei sobre diagrama, falei que a gente pode também representar, descrevendo uma característica, então, dos elementos que compõem, que constituem esse conjunto, eu posso enumerar, olha que bacana, enumerar ele diretamente, que é a forma mais fácil, então, para a gente perceber quais são os elementos do conjunto. Assim como o diagrama de V, que a gente basta olhar, a gente já percebe quais são os elementos, aqui, enumerando eles, eu tenho, como exemplo, conjunto C, igual 1,5, 9, 12, 14 e 20, fecha chaves. Importante utilizar, parece não ser, mas é, notação matemática, a utilização de chaves para, então, representar o conjunto, então, abrindo e fechando ali, abre chaves, fecha chaves, e o conjunto C está representado por enumeração de seus elementos, correto? Três formas de representar, diagrama, descrição e enumeração. Dando continuidade, então, mesmo que a sociedade tenha, tenha evoluído e tenha modificado algumas coisas, a filosofia, inclusive, estuda muito, teve um papel muito importante em relação à lógica matemática, se estabeleceu na Idade Moderna, então, agora, a partir do, depois da Revolução Industrial, enfim, símbolos necessários para que se, se o estudo da matemática seja conduzido de forma uniforme, ou seja, foi necessário que se estabele, foi necessário que a gente estabeleça, então, algo padrão na matemática para conduzir a ideia de teoria dos conjuntos e dos estudos lógico-matemáticos até para organizar a sociedade num todo e alguns símbolos são esses, são símbolos lógicos, eu não vou falar sobre cada um, eu já falei em outra aula, mas é importante a gente salientar que a evolução, a evolução do homem, do processo científico, do processo cultural, de pesquisa, dos critérios técnicos, teóricos, essa evolução trouxe, trouxe a necessidade, então, de se estabelecer alguns símbolos lógicos para que a gente possa conduzir os estudos matemáticos de forma razoável e que todo mundo se entenda, tanto a linguagem matemática, se vocês fizeram um estudo aqui no Brasil ou irem para o exterior, vai ser uma linguagem praticamente igual, correto? Então, já citei os símbolos lógicos, dando continuidade, também, em relação à igualdade e desigualdade de conjuntos, voltando ainda sobre aqueles conjuntos que nós havíamos falado antes, podemos estabelecer, uma relação de diferença entre um conjunto de animais para um conjunto de pessoas, entre um conjunto de pessoas e um conjunto de panelas, entre um conjunto de panelas e um conjunto de frutas ou mesmo de gatos, então, existe uma diferenciação e como é que eu sei essa diferenciação? Como é que eu sei que um conjunto é diferente de outro? Basta saber se ambos os conjuntos que estão sendo comparados, conjunto A, conjunto B, estão sendo comparados e possuem os mesmos elementos. Se possuírem os mesmos elementos, então, o conjunto A e B, por exemplo, são iguais. No caso contrário, são conjuntos, então, por definição, diferentes. Então, nós estávamos aqui, então, se todos os elementos de A forem iguais aos elementos de B, lê-se que A é igual a B e a desigualdade, então, se utiliza este símbolo aqui, que é um símbolo de diferente. e neste caso aqui, a gente lê A é diferente de B. Mas, então, a pergunta que a gente começou a nossa aula, a nossa questão hoje era qual a relação, então, da teoria dos conjuntos com o nosso modelo de sociedade? Além de toda a organização que eu havia falado, além de tudo que a gente pensou sobre a questão de agrupamento de pessoas, ou mesmo de aplicação isso no nosso cotidiano? E a resposta é, vamos ler aqui, a vida social moderna está impregnada dos saberes e afazeres próprios da cultura. Então, primeiramente, é interessante pensar que a cultura definida a cada região do planeta, a cultura é própria, ela é sua, ela é singular, mesmo assim, independente da cultura, ela tem impregnada o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas e sempre tem a matemática associada e, principalmente, a teoria de conjuntos associada a essa forma de organização, seja uma tribo na África ou seja, então, um país da Europa, enfim. A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando instrumentos materiais. Vejam bem, essa frase aqui, essa afirmação, usando os instrumentos materiais, eu não havia citado, mas em todo o nosso, em qualquer local de trabalho, seja na indústria ou seja no comércio ou na medicina que a gente for trabalhar, a gente sempre está, então, pensando, associando o que a gente utiliza, certo? Para fazer essa aula, a gente tem um tempo cronometrado, a gente tem alguns dados a ser levantados sobre a necessidade dos alunos de aulas A ou B, as questões que devem ser trabalhadas mais para que o aluno tenha um bom desempenho no Enem, existe toda uma matemática envolvida e uma ideia de conjunto, porque existe um agrupamento, por exemplo, existe um conjunto de aulas específicas só de matemática, existe um conjunto de aulas específicas só de português ou de redação, então, toda a nossa organização social e principalmente no local que a gente trabalha, enfim, é associada à teoria dos conjuntos, então. Continuando, deixo aqui, voltando, classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura. E aqui, o texto conclui, então, falando sobre a questão cultural e é importante que a gente entenda isso, que cada cultura tem a sua especificidade. Desta forma, os conhecimentos relacionados à teoria dos conjuntos tornam-se fundamentais para a organização da nossa vida, pois ela possibilita organização, metodologia e a pensar e criar um senso crítico trabalhando o raciocínio diante das tarefas encontrárias diariamente. Então, vocês notem que a teoria dos conjuntos está totalmente relacionada, desculpa, e intrinsecamente vinculada a tudo que a gente faz, desde o momento que a gente nasce até o decorrer da nossa vida para que a gente, então, associe toda essa informação. É muito importante vocês pensarem dessa forma. Teoria de conjuntos está totalmente associada ao nosso cotidiano. Então, muito obrigado. Eu sou o professor Hidalgo, espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui segue, novamente, o QR Code das minhas redes sociais. Quem quiser, então, me seguir no Instagram, Hidalgo Cálculo, podem também procurar via e-mail. Essa foi a aula, então, de Matemática e suas Tecnologias. O objetivo é que vocês, então, continuem os estudos, busquem pesquisar mais sobre tudo que a gente cita aqui sobre algumas informações e estabeleçam, então, um padrão, um padrão de estudo. Faça anotações, assiste a aula 1, anota, assiste a aula 2, anota. É muito importante que vocês façam isso para ter, então, um bom rendimento lá no Enem 2022, ok? Eu sou o professor Hidalgo, muito obrigado, partiu passar, feito! e a aula 2, a aula 2,